TV Auto, oferecimento Jeep Compass, encontre a sua verdadeira natureza. Renault Captur, design à primeira vista. Bom dia! As vendas de veículos fecharam o acumulado de janeiro a julho, com um avanço de 15% na comparação com iguais meses do ano passado. Dados divulgados na quarta-feira, dia 1º, pela Fena Bravi, a entidade que representa os concessionários no Brasil, apontam que os emplacamentos superaram o volume de 1 milhão e 380 mil unidades, entre leves e pesados. Todos os segmentos do mercado tiveram alta das vendas no período acumulado. Nos veículos leves, os licenciamentos alcançaram 1 milhão e 330 mil unidades, volume 14,1% maior que o verificado há um ano. Com 1 milhão e 130 mil, os automóveis encerraram o período em alta de 13,5%. Já os comerciais leves tiveram aumento maior de 17,8% ao emplacar 201 mil e 200 unidades no período acumulado. Os pesados foram destaque. Os volumes de licenciamento novos subiram 42,7%, uma vez que a base de comparação é baixa. Nos sete meses fechados deste ano, foram emplacados pouco mais de 48 mil 400 ônibus e caminhões. As vendas de veículos importados das empresas associadas à Beifa avançaram em julho e contribuíram para o crescimento de 31,5% registrado no volume de emplacamentos acumulados do ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados divulgados na sexta-feira, dia 3, pela associação, que é um dos maiores importadores, apontam que o volume superou as 21 mil unidades emplacadas nos sete meses completos de 2018. A venda de motos em julho registrou 76,2 mil unidades. Foi o terceiro pior mês de 2018 em volume de vendas. Ficou apenas 2,9% acima de junho e registrou uma média diária abaixo de 3.500 unidades, contrariando a projeção das montadoras de 3.650 motos dia para o mês. No acumulado de janeiro a julho, foram licenciadas 533 mil e 100 unidades, resultando em alta de 7,1% sobre os mesmos sete meses de 2017. É isso aí, amigo. No TV Auto de hoje você vai ver em televeículos. A Nissan inaugura a linha de produção da Frontier na Argentina. A Scania fará uma nova geração de caminhões no Brasil em 2019. O Nissan March recebeu apenas uma estrela no Latin NCAP. Em dicas de serviço, atenção redobrada na neblina. Em alto e teste, lançamento dos Volkswagen Gol e Voyage com transmissão automática. Ainda pesada, Sprinter e Vitor elétricos serão destaque no Mercedes-Benz no IAA 2018. Em alto e teste, novamente o lançamento da linha completa do carro 2019, nas versões hatch, sedã e freestyle. E em importados, veja o que a Ford apresentou no Festival de Goodwood na Inglaterra. Bom, agora se prepare, pois o TV Auto já está no ar. A Nissan inaugura uma linha de produção da Frontier na Argentina. Com investimento de 600 milhões de dólares e dois anos de desenvolvimento e construção, além da contratação de mil empregados diretos, a Nissan colocou para funcionar a linha de produção da picape Frontier na Argentina dentro da planta de Santa Isabel, em Córdoba, berço da indústria automotiva argentina. A Frontier é a primeira de três picapes médias de uma tonelada que serão produzidas no mesmo local, dentro do projeto de compartilhamento de três fabricantes. A própria sócia Renault começa a fazer a Alaskan até o fim deste ano e, no início de 2019, chega a Mercedes-Benz Classe X em acordo de parceria. Ambas serão construídas sobre a mesma plataforma da Frontier e vão alugar as facilidades produtivas instaladas pela Nissan. A Scania fará uma nova geração de caminhões no Brasil em 2019. Dois anos após lançar na Europa sua nova geração de caminhões, a Scania confirmou que os novos modelos serão produzidos também no Brasil a partir de fevereiro de 2019, quando entram em linha na fábrica de São Bernardo do Campo. Toda a gama será renovada e lançada de uma só vez, com preços de 10% a 15% maiores, colocando o fim definitivo ao ciclo de vida da atual família de caminhões da marca sueca vendida no país e também exportada, que segue sendo produzida só até dezembro próximo. Nissan Mars recebeu apenas uma estrela no Latin Cap. O Nissan Mars, compacto feito pela montadora, tanto no Brasil quanto no México, recebeu uma estrela no quesito segurança de adultos em uma escala que vai de 0 a 5 e na qual 5 representa a melhor nota. Para a proteção de crianças, o modelo recebeu nota um pouco melhor, representado por duas estrelas. Os resultados dos testes de colisão foram divulgados pelo Latin NCAP, Programa de Avaliação de Veículos Novos para América Latina e Caribe, na terça-feira, dia 31. O Latin NCAP lembra que o Mars foi avaliado em 2015 e auditado em 2016. Por meio do protocolo anterior, sua qualificação para a proteção de ocupantes adultos tinha sido reduzida de 4 para 3 estrelas. Neste 2018, em seu relatório de avaliação, o Latin NCAP atesta que, no teste de colisão frontal, a compressão do peito do ocupante adulto foi alta e a estrutura se mostrou instável, o que contribuiu para a nota baixa. No impacto lateral, o peito recebeu proteção denominada marginal. A falta de lembrete de cintos de segurança, SBR, como item de série também contribuiu para a baixa pontuação. O Mars não oferece ancoragens Isofix como equipamento de série. Portanto, os sistemas de retenção infantil, SRI, foram instalados utilizando os cintos de segurança que mostraram, junto com os SRIS selecionados, proteção limitada para os ocupantes, fato que explica as duas estrelas para a proteção de crianças. Agora você vai ver em dicas de serviço a tensão redobrada na neblina. Se liga aí, viu? A tensão redobrada na neblina. É comum a formação de neblina nas estradas, principalmente nesta época do ano, um fenômeno atmosférico associado à presença de umidade no ar e às baixas temperaturas. Para o motorista, o maior perigo disso é a perda da visibilidade. Geralmente, rodovias em regiões próximas a matas, como trechos de serra, são mais propícias a ter a condensação de neblina, principalmente logo pela manhã ou no final da tarde. As condições ficam tão críticas em alguns pontos que muitas concessionárias de rodovias acabam impedindo a circulação de veículos, represando-os nas praças de pedágio até que a visibilidade atinja um nível de segurança aceitável para o trecho. A recomendação para o motorista é que sempre use os faróis baixos, mas nunca o farol alto, pois ele acaba refletindo nas pequenas gotículas do ar úmido, ofuscando ainda mais a visibilidade do motorista e do outro veículo que estiver vindo em sentido contrário. Acione o pisca-alerta somente em caso de emergência ou pane. Caso contrário, poderá dar a impressão de que seu carro está parado na pista, com risco de acidente para os demais veículos que se aproximam. Aumente a distância do veículo à frente, o que trará mais segurança em uma frenagem de emergência. O uso do farol de neblina, não o de milha, é ideal. Em muitos carros, esse farol possui um segundo estágio que aciona uma luz mais forte na traseira, auxiliando a visibilidade para o veículo que vem logo atrás. Outra questão importante são as condições da pista. As gotículas de neblina acabam se depositando sobre o piso, reduzindo a aderência do pneu, podendo provocar derrapadas. Por tudo isso, lembre-se, trechos de neblina exigem olhar atento, baixa velocidade e prudência. Bom, tá na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que você vai ver em altiteste os lançamentos dos Volkswagen Gol e Voyage com transmissão automática. Segura aí, eu volto já já. Continua trabalhando no final de semana, recalculando. Mantenha a distância, recalculando. Recalculando. Você chegou ao seu destino. Será? Encontre sua verdadeira natureza. Jeep Compass. E ao deteste, você vai ver o lançamento do Gol e Voyage com transmissão automática. A Volkswagen apresentou à imprensa, no dia 26 de julho, em São Paulo, o Gol e o Voyage com transmissão automática de seis velocidades, sequencial, e acionamento por alavanca e borboletas da AISIN. Estes são o nono e o décimo produtos dessa programação feita pela Volkswagen para voltar ao topo do mercado brasileiro de veículos, posição que ocupou durante quatro décadas e perdeu no início deste século. Para isso, encaminha, desde o ano passado, plano de lançamento de 20 modelos até 2020. Os dois produtos, ambos com linha 2019, vêm com pequenas alterações estéticas na grade, faróis e para-choques dianteiros. Porém, é a primeira vez que os dois modelos dispõem de transmissão automática de seis velocidades e sequencial. Por enquanto, apenas nas versões com motor 1.6, que responde por cerca de 20% das vendas do hatch sedã no mercado interno, que tem no motor 1.0 a maioria dos negócios. No entanto, para desfrutar da nova transmissão, que conta com opção de condução esportiva, o consumidor terá de desembolsar R$ 59.990 pelo Voyage e R$ 54.580 pelo Gol, que reforça a montadora, ainda assim se tornará o carro automático com motor 1.6 mais barato do mercado. A outra novidade é a aplicação do propulsor 1.6 litro da família EA211. O motor não teve mudanças. O bloco 1.6 MSI, somente combinado ao câmbio automático de seis marchas, é da família EA211, com quatro cilindros, 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro. Total Flex tem 1.598 centímetros cúbicos de cilindrada e possui bloco e cabeçote feitos de alumínio, o que colabora para reduzir o peso do conjunto. A potência máxima é de 120 cavalos com etanol e 110 cavalos com gasolina, a 5.750 rotações por minuto. Assim, a linha 2019 conta com três opções de motor e duas de câmbio. 1.0, 84 cavalos, 1.6, 104 cavalos, com transmissão manual de cinco marchas e 1.6 MSI, 120 cavalos, com transmissão automática. Com esse motor, segundo dados da Volkswagen, o Golf acelera de 0 a 100 km por hora em 10,1 segundos e atinge 185 km por hora de velocidade máxima, isso com etanol. O Voyage com o mesmo conjunto acelera de 0 a 100 km por hora em 10,2 segundos e atinge 190 km por hora de velocidade máxima, também com etanol. No quesito segurança, Gol e Voyage 2019 tem de série freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, o EBD, apenas dois airbags, cintos de segurança dianteiro com pré-attencionador, alerta de não utilização de cintos de segurança do motorista, três apoios de cabeça para ajuste de altura no banco traseiro e sistema ESS, é o Emergency Stop Signal, ou sinal de frenagem de emergência, herdado dos veículos alemães mais sofisticados do mercado. Bom, está na hora do comercial, segura aí um minuto que você vai ver, ainda pesada, Sprinter e Vito Elétricos serão destaques da Mercedes-Benz no IAA 2018. Em auto e teste novamente, o lançamento da linha completa do K2019 nas versões hatch, sedã e freestyle. Segura aí, eu volto já já. Continue trabalhando no final de semana, recalculando. Mantenha a distância, recalculando. Recalculando. Você chegou ao seu destino. Será? Encontre sua verdadeira natureza. Jeep Compass. A beleza capturou você. Renault Captur. Design à primeira vista. Continue trabalhando no final de semana, recalculando. Mantenha a distância, recalculando. Recalculando. Você chegou ao seu destino. Será? Encontre sua verdadeira natureza. Jeep Compass. Ainda pesada, Sprinter e Vito Elétricos. Em auto e teste, lançamento da linha completa do K2019. Mercedes-Benz Sprinter e Vito Elétricos serão apresentados no IAA 2018. Eficientes, econômicos, flexíveis e confiáveis. Na operação diária de uma frota, os veículos elétricos movidos por baterias são avaliados com os mesmos parâmetros que os modelos de propulsão convencional. A Mercedes-Benz Vans vai apresentar no IAA 2018 Salão do Caminhão, na Alemanha, agora em 2018, o E-Vito e o E-Sprinter, ambos elétricos. O nível de interesse nessa nova forma de mobilidade, que já era demonstrada antes, mesmo do lançamento dos produtos no mercado, mostra que a nova gama de modelos atende às expectativas dos clientes. Um forte indicador de feedback positivo do cliente é o extensivo uso do aplicativo Even Ready, que permite que os clientes verifiquem online como está o desempenho dos modelos elétricos em suas frotas. O novo E-Vito é utilizado principalmente em entregas urbanas. Uma bateria instalada com capacidade de 41 kW disponibiliza uma autonomia de cerca de 150 km. Mesmo quando as condições são desfavoráveis, o cliente ainda tem uma autonomia de 100 km. A autonomia total é restaurada após 6 horas de carga. Essa van de porte médio oferece duas opções de retreexos, uma de 5.140 mm e uma carga útil máxima de 1.073 kg. E a versão extra-longa atinge 5.370 mm. O peso bruto total máximo é de 3.200 kg. A eSprinter seguirá o E-Vito no próximo ano. A nova Sprinter será oferecida inicialmente como furgão na versão teto alto e PBT de 3.500 kg. Como em uma Sprinter, com motor de combustão interna, a carga máxima é de 10,5 m³. Com uma capacidade instalada de bateria de 55 kWh, a autonomia prevista fica em torno de 150 km, com carga útil máxima de 900 kg. A propulsão elétrica da Sprinter gera 84 kW e um torque de até 300 Nm. Exatamente como a E-Vito, a velocidade máxima pode ser configurada conforme suas finalidades, para uma velocidade máxima de 80 km por hora ou até 120 km por hora, se for necessário. Em alto e teste, você vai ver o lançamento da linha completa do Ford Ka 2019. A Ford fez um super lançamento em gramado no Rio Grande do Sul para apresentar a linha completa do Ka 2019. Quem esteve representando o TV Auto foi o nosso jornalista e editor Duda Godinho. Veja o que ele viu e achou dos novos produtos. Está sendo apresentada a linha 2019 do Ford Ka. E a grande novidade é a introdução do motor 1.5 Dragon de 3 cilindros e a transmissão automática de 6 velocidades. O Ford Ka 2019 recebeu retoques discretos no visual, o que inclui novos detalhes no para-choque, faróis, lanternas e novos jogos de roda. Segundo a Ford, o carro também recebeu reforços com aços de alta resistência em parte da estrutura e reforços adicionais nos pilares e no teto. Além disso, as versões mais completas passam a vir com 6 airbags. Isso para melhorar os péssimos resultados alcançados nos testes de segurança do Latin Cap do ano passado. A principal mudança no Ford Ka 2019 fica por conta das versões equipadas com o novo motor 1.5 de 3 cilindros, que pode funcionar com câmbio automático de 6 marchas, assim como acontece no EcoSport. Trata-se de um dos melhores motores disponível atualmente, capaz de render 137 cv e 16,2 kgfm de torque, com apenas etanol no tanque. Completando as novidades do conjunto mecânico, a Ford passa a disponibilizar um novo câmbio manual de 5 marchas, que é 40 kg mais leve que o modelo anterior. Segundo a Ford, a versão automática pode acelerar de 0 a 100 km por hora em 11 segundos e fazer 18,5 km por litro com gasolina. No interior, o destaque fica por conta da nova central multimídia 5.3, que conta com a tela sensível ao toque de 6,5 polegadas cheia de funções, compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay e câmera de ré. Outra mudança importante recai sobre os pacotes de equipamentos. No caso do topo de linha Titanium, agora há bancos de couro e partida por botão. Entre os opcionais, destacam-se seis airbags, câmera de ré, assistente de partida em rampa e controles eletrônicos de estabilidade e tração. Introduz o Freestyle à família do K, um carro com uma pegada mais aventureira, com uma altura do solo mais elevada, rack funcional de teto e uma proposta diferenciada para rodar, tanto no trânsito bastante congestionado, bastante complicado das nossas grandes capitais como Salvador, mas também é um carro que não passa nenhuma vergonha para pegar uma trilha leve no fim de semana, descer para uma praia um pouco mais afastada, um sítio. Então esse é um ponto bem bacana do Freestyle também. Uma outra novidade legal é a introdução do SYNC 3, o sistema de infotenimento já consagrado da Ford, que antes estava em outros carros da linha, agora também na família do K, e nos modelos mais em topo de linha, esse SYNC 3 é navegável com uma tela flutuante, capacitiva, sensível ao toque de 6,5 polegadas. E um outro diferencial também, via AppLink, ele espelha na tela do painel os principais aplicativos do seu celular, tanto Apple, iOS, quanto o Android, e inclusive a espelha também o Waze, que é um aplicativo que é muito usado atualmente. E por fim, eu queria destacar também a introdução da linha Titanium no K. Quem conhece Ford sabe que o Titanium é sinônimo de design, é sinônimo de desempenho, é sinônimo de performance, de requinte, e agora nós também temos uma linha Titanium no K, tanto no hatch quanto no sedã. Dirigir a nova linha na região serrana do Rio Grande do Sul, onde o Ford, que é equipado com o motor Drago 1.5 com transmissão automática, mostrou sua força em saídas vigorosas para um compacto leve. O próprio Sol tem resposta imediata ao acelerar, e com o giro na casa dos 2.000 RPM, a caixa 6F15 troca de velocidade de forma suave e precisa, com um bom acerto. A combinação do motor 1.5 de 3 cilindros, o Drago, com a transmissão automática de 6 velocidades ficou perfeita. Se ficou faltando, o pedal shift aqui atrás do volante, que faz uma grande diferença. Em retomadas, o novo câmbio automático mantém um giro mais alto, se percebe a intenção do condutor em voltar a acelerar, garantindo boa resposta. Na condução, a direção elétrica ficou mais firme e direta, passando mais confiança ao dirigir, enquanto aos freios oferecendo melhores respostas. Já a suspensão ficou um pouco mais dura, mas absorve melhor as irregularidades, inclusive em estradas de terra abatidas e seus eventuais buracos. A faixa de preço começa a partir de R$ 45,490 e chega até a casa dos R$ 71 mil no topo de linha. Bom, está na hora do comercial. Segura aí o minuto que você vai ver em portados o que a Ford apresentou no Festival de Goodwood, na Inglaterra. Segura aí, eu volto já já. Continue trabalhando no final de semana. Recalculando. Mantenha a distância. Recalculando. Recalculando. Você chegou ao seu destino. Será? Encontre sua verdadeira natureza. Jeep Compass. Em portado, veja o que a Ford apresentou no Festival de Goodwood. O Festival de Velocidade Goodwood é o maior evento automobilístico a céu aberto do mundo. Realizado na Inglaterra, exibiu centenas de veículos desde raridades a modelos que representam o estado da arte da tecnologia. Você está vendo agora o que a Ford apresentou no evento realizado na nobre Goodwood House, propriedade do duque de Richard Moon. As imagens mostram uma versão tunada da range em manobras radicais e quatro versões do Mustang acelerando na famosa Goodwood High Climb, uma pista de 1.900 metros usada como palco das exibições. O Mustang Bullitt, original do filme e a sua nova geração, produzido em edição especial, o Mustang Eagle Squadron e o Mustang RTR, estes dois últimos pilotados por Vaughn Gittin Jr. Há também o Fiesta de Rally pilotado por Evelyn Evans e o Ford GT pilotado por Harry Tinkle. É possível ver também parte do público e das dependências do festival, que este ano comemorou seu 25º aniversário. Realizado desde 1993, o evento se tornou uma das maiores celebrações da cultura automobilística, com público estimado de 150 mil pessoas por meio da venda antecipada de ingressos. O TV Auto de hoje fica por aqui. Na próxima semana você vai ver em televeículos, FCA faz recall do Jeep Cherokee e FCA faz recall de airbag. Também o recall dos modelos Honda CRF 1000L Africa Twin e CRF 1000L Africa Twin Travel Edition. Terceiro, lançamento industrial do novo SUV Citroën C4 Cactus. Em dicas e serviços, alerta para os riscos da pane seca. Em auto e teste, a Honda apresentou para a imprensa baiana o CR-V e o Civic SI. Em duas rodas, veja a matéria de Aldo Tizani sobre a Ducati Sport 3. Em importados, a Porsche apresenta o novo Macan. Então, para falar com o TV Auto é fácil. O nosso e-mail é tvautobahia.com.br Também se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site, que é o www.tvautoweb.com.br Não esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com.br No Facebook é facebook.com.br No Instagram é instagram.br Agora, você pode me ouvir diariamente na rádio Band News FM 99.1, no programa Rádio Alto. Bom, até sábado que vem, se Deus quiser, às 10 horas da manhã. Eu estou te esperando, é aqui, na Band Bahia e Sergipe. Estou te esperando, hein? TV Auto, oferecimento Jeep Compass. Encontre a sua verdadeira natureza. Renault Captur, design à primeira vista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho